Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um vídeo que vocês amam Eu sei que vocês amam e eu amo também Que é material escolar Vim compartilhar com vocês todas as coisas que eu comprei pra usar aí agora em 2020.2 Eu tô tendo as minhas aulas online Já gravei aqui pra vocês alguns vlogs da minha rotina de ir estudando dentro de casa E eu estou no meu último período da faculdade Talvez esse seja um dos últimos materiais escolares da vida Pra quem não sabe, eu faço faculdade de jornalismo Já compartilhei aqui com vocês algumas coisas Se vocês quiserem que eu compartilhe mais Deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso falar um pouco mais aqui no canal Nesse semestre do meu último período da faculdade Mas hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus últimos materiais, basicamente E é isso, bora começar Senão eu fico falando muito aqui Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal Não esquece de se inscrever E verifica aí Às vezes você acha que é inscrito Mas se o botãozinho estiver vermelho é porque você não é inscrito Então se inscreve Deixe seu like aí pra mim que é super importante E bora começar esse vídeo Vou começar com o meu caderno Quem já acompanhou aqui Que já viu vários vídeos de material escolar Sabe que eu amo esse modelinho aqui de caderno Eu nunca sei o nome desse modelo Achei aqui O nome do caderno é Caderno Espiral Colegial E aí a Tilibra tem vários desenhos, vários designs que eu amo E esse caderno colegial, ele é mais quadradinho, sabe? O universitário é aquele grandão assim Que deve ser, sei lá, 9 por 16 Eu amo porque pra mim assim Normalmente quem faz faculdade escreve Mas não é aquela coisa assim da escola Que todos os dias tem mil informações Mil coisas, pelo menos assim Da minha faculdade de jornalismo é assim E é um ótimo tamanho também pra levar dentro da bolsa Por mais que a gente esteja dentro de casa Eu escolhi comprar ele Porque eu não sei se a gente vai voltar Até a aula presencial Esse semestre, enfim E também é sempre o que eu necessito Normalmente sobra até folha com ele Por mais que ele seja menorzinho Ele vem com 160 folhas, 10 matérias Então assim, eu amo E eu escolhi dessa estampa aqui Que é a estampa do Mickey Amei, gente, sério Agora eu tenho uma novidade pra vocês Se você me acompanha aqui E já viu outros vídeos de material escolar Sabe que eu era fascinada Eu sou fascinada No estojo que eu tenho Laranja de abacaxi Ele tá me acompanhando assim Desde o primeiro período da faculdade Isso tem, sei lá, 5, 4 anos E eu resolvi trocar de estojo Esse período E aí eu resolvi trocar por esse aqui Eu ganhei da minha sogra e da minha cunhada É da Farm E eu achei lindo Achei super minha cara Achei que combinou com o meu caderno também E aí, gente Aqui dentro Temos coisas Que eu vou compartilhar aqui com vocês Tem outras coisas aqui Que eu comprei mais aleatórias Tipo caneta Que tem aqui dentro também Mas eu sempre compro E sempre recompro Porque eu acho que caneta assim É aquele item Que todo período eu preciso comprar Porque todo período eu perco E aí aqui dentro Temos Post-it E eu uso diferentes cores de post-it Pra diferentes coisas, sabe? Então, sei lá Todas as coisas que tiverem Nesse post-it rosa Vão ser coisas de faculdade Isso me ajuda muito Pode parecer super besteira Mas separar diferentes cores de post-it Me ajudam Porque eu olho pro post-it E sei que aquilo dali é uma informação De determinado ponto Parte da minha vida, sabe? Eu tenho lua em Capricórnio Eu gosto das coisas bem ajeitadinhas Não em virgem Mas Capricórnio tem Essa pegada mais organizada De trabalho, né? E aí eu tenho o quê? Todas as minhas canetas da vida E quem me acompanha aqui Também já sabe Que eu sou a louca Da caneta colorida E aí eu comprei Essas aqui também Da Bic Só que assim Eu ainda prefiro a caneta Da Estabilo Por mais que a diferença De preço aí Seja, sei lá Uns 4 reais Acho que essa aqui É uns 4 E essa aqui É uns 8 reais Eu acho que a da Estabilo Dura mais E elas tem uma pigmentação melhor Aquelas falando Fazendo resenha De canetas De material escolar Mas eu acho que A caneta da Bic Por mais que ela seja mais barata Ela seca mais rápido Da Estabilo, sei lá Eu compro E durante um ano Um ano e pouco Elas ainda estão interassas, sabe? Ó, o que você cuidando Tão falando certinho E tudo mais E aí Deixa eu ver o que tem mais Aqui no meu estojo Minha lapiseira da vida Eu não troco essa lapiseira por nada Essa aqui é da Fabia Castel Não tem mais identificação, gente Eu uso esse modelo de lapiseira Desde o ensino médio Nossa, só pra vocês terem uma noção De quanto eu amo Essa lapiseira da Fabia Castel Eu me acostumei muito com ela Amo E aí também eu tenho Esse marcador de texto aqui Também da Estabilo E também tenho esse aqui Que minha mãe trouxe pra mim Esse lápis Que é super básico Assim Que é assim Olha que fofo E ele é super prático também Porque ao mesmo tempo Que ele é um lápis Todos esses detalhes aqui São em borracha Tá vendo? Então é bem legal Porque aí você tem só um lápis E uma borracha E também tem uma borracha Nada demais Ainda nessa coisa de caneta Eu não coloquei ali dentro Do meu estojo Mas eu comprei Essas canetinhas aqui Da Faber Castel Elas são umas canetinhas Coloridas Só que em tom pastel Vou abrir aqui pra vocês Combina com a minha unha Olha Elas são muito lindas E elas são canetinhas assim Ó Em tom pastel Sério São muito lindas Eu amei as cores Assim Nem testei elas ainda Pra saber se a ponta é legal Mas eu comprei essas canetinhas Porque eu tô No último período da faculdade Estou em época de TCC E tem muito texto pra ler E assim Por mais que tem vários textos Que eu leio no computador Tem vários outros Que eu prefiro Que são, sei lá Mais difíceis Super teóricos Que eu prefiro imprimir E aí eu comprei Essas canetinhas aqui Pra ir grifando Parte mais importante E aí eu vou fazer basicamente O que eu sempre faço Com as minhas canetinhas Da Estabil Que é marcar as coisas assim Que eu acho mais importantes E marcar cada coisa Com uma cor Então sei lá Se eu tô com uma dúvida Eu vou lá e vou marcar Com rosinha Exemplo, tá? E eu achei que aquilo ali É importante Que eu posso utilizar Como, sei lá Um parágrafo do meu TCC Eu vou lá e vou marcar De outra cor, sabe? Eu vou pegar diferentes cores E vou marcando o texto Porque isso me ajuda A me organizar E também eu acho Que otimiza mais o meu tempo Quando eu olho pra aquele texto Ou pra aquele papel Eu já sei algumas coisas Já sei alguns pontos Sei que naquele ponto ali Eu fiquei na dúvida Sei que aquilo dali Eu gostaria de usar Enfim Achei elas super bonitas E se funcionar Eu compartilho aqui Volto aqui Compartilho com vocês Em vídeo de vlog Rotina Study vlog Então se inscreve aí No canal Pra você acompanhar As coisas que vão acontecer Aqui no meu último período Que eu acho que vai ser intenso Tá Tem esse planner aqui Que eu já tinha comprado Um modelo parecido Em 2020.1 E eu tinha mostrado pra vocês Em alguns vlogs Que tava me ajudando muito Ele é como se fosse um bloquinho Um planner em bloquinho E aí É um planner diário Você coloca aqui Todas as tarefas Que você quer fazer No dia E aí que vem Prioridades To do list Compromissos E eu achei super fofo O que embaixo vem Thankful for Então tipo O que você é grato Por alguma coisa Naquele dia E tem até um outro item aqui Que é meio barra De material escolar Meio que eu vou usar pra isso Que eu já vou mostrar pra vocês E enfim Eu gosto muito Eu tenho meu planner Que eu até vim aqui Mostrar pra vocês Porque como eu não fiz Vídeos de 2020.1 Eu acabei não mostrando pra vocês Qual era o meu planner Um vídeo de material Mas o meu planner É esse aqui Da Tilibra Ele é super baratinho Gente Ele custa sei lá Vinte e poucos reais Ele é muito bom Porque ele é muito espaçoso Cabe a vida Cada semana assim É uma folhona E aí eu vou escrevendo De cores diferentes Da canetinha Coisas que eu preciso fazer No meu dia Coisas que eu preciso fazer Na minha semana E aí que eu compartilhei Falei aqui pra vocês Que eu tinha Uma listinha dessas coisas De ser grato por Eu comprei esse caderninho aqui Que é da Tilibra Ele é esse caderninho Sem pauta Sem pauta não né Sem arame aqui do lado E ele tem pauta Ele tem umas Linhazinhas aqui E eu queria comprar Um caderninho desse aqui Pra poder colocar Sonhos Que eu tenho Diário Ou coisas que eu sou grata Então eu queria fazer Esse exercício Que eu tenho visto várias pessoas Fazendo e compartilhando Que dão super certo Eu sempre faço Todo fim de ano Por exemplo Uma lista de coisas Que eu quero conquistar No próximo ano Já falei isso aqui pra vocês Várias vezes E eu acho que super funciona Mas eu não preciso esperar O final do ano Pra você fazer essa lista Sempre escrever pelo menos Três coisas Que eu quero conquistar Naquele dia Que eu pensei Tipo Ai daqui a tanto tempo Eu quero conquistar isso E três coisas Que eu sou grata Naquele dia Vamos ver se isso vai funcionar Sem funcionar Eu volto aqui Compartilho com vocês E aí uma das últimas coisas Que eu vim aqui mostrar pra vocês É uma coisa que é Meio material escolar Que eu tenho usado Pra material escolar Que é o Kindle O meu Kindle agora Ele está aqui mostrando Que passa em bateria Que eu já usei muito ele Mas o Kindle Ele tem me ajudado Nessa função de material escolar Também Porque eu tenho baixado Alguns PDFs E colocado aqui dentro Óbvio que o formato Não fica o formato ideal Pro Kindle Porque o formato do Kindle Se eu não me engano É o MOBI Alguma coisa assim Que é um formato específico Pra poder ele Ficar certinho No formato do Kindle Entrar no layout do Kindle Mas o PDF Super funciona também Vai ficar um pouquinho Mais espaçado Vai ficar certinho No formato Mas dá pra você ler E às vezes eu tô assim Com preguiça De ficar com o computador Ou já tô cansada E aí eu vou lá Passo o PDF Pro meu Kindle E eu posso ler em qualquer lugar Fora que é super mais compacto Por mais que você possa Levar seu notebook Pra todos os lugares É um trombolhão Que você vai estar lendo Enquanto que o Kindle É super mais fácil Se você tá fazendo faculdade Se você não tá fazendo faculdade É uma coisa que me ajudou A ler mais Muito mais E tem me ajudado muito Nessa função aí De faculdade De leitura de texto De TCC E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostaram de acompanhar Meu material escolar de 2020 Me conta aí embaixo Qual é a coisa que você mais gosta De usar de material escolar Eu quero saber E é isso A gente se vê no próximo vídeo Um super beijo E até lá Tchau Tchau